E aí, o cavalo festeiro aqui, e de volta em GTA V. E eu tô aqui com o Trevão. Rapaz, ele tava aqui no curral, no estilo cachorro, no estilo bandido. Vamos já dar a sequência aqui, deixa eu pegar meu carro. Cara, eu tô jogando aqui no Xbox Series S. Esse daqui eu instalei no HD, deixa eu desligar aqui. Eu instalei no HD esse game. E aí tem uma questão, você pode ver o último vídeo aí, desse pro último vídeo, da série do GTA. Aconteceu uma situação. Faz quase seis meses que eu trouxe GTA da última vez. Quase seis meses, é muito tempo. Por que que isso aconteceu? Porque eu perdi o save. O save ficou corrompido. Eu não sei qual o motivo. O save corrompeu. Daí, o que que eu... Eu desisti, né, pô. Falei, ah, vou jogar tudo de novo. Deixa eu só mostrar aqui as estatísticas, ó. A geral... Aqui, a lista de progresso. Olha só o meu save. Nove, sete, quatorze, vinte e um. Mais de vinte horas jogadas. Cinquenta e seis por cento feito. Quase todas as missões concluídas. Falta dez missões principais pra zerar o jogo. Eu já tinha praticamente desistido, viu? De continuar a série aqui. Eu tentei umas duas vezes. Desinstalei o jogo. Instalei de novo. É... Eu instalava no HD, desinstalava, instalava no SSD e não ia. Aí, cara, eu não sei agora. Eu liguei aqui pra jogar. Eu ia... Falei, ah, eu vou ir fazendo aos pouquinhos. Um dia eu chego lá na onde eu tava. Aí eu dou sequência na série. Mas acontece que, do nada, meu save carregou. Não sei qual motivo. Isso daqui é... Nunca tinha acontecido comigo. Foi a primeira vez. Perdeu um save, assim, no Xbox. Foi a primeira vez que aconteceu. Eu até pensei, quando tudo isso aconteceu, de reiniciar o videogame nas questões de fábrica. Mas não ia ter nada a ver. Eu ia fazer um trabalho bobo, à toa. Mas o que eu fiz foi desinstalar o jogo. E depois eu instalei de novo no SSD. No armazenamento interno. E... Aparentemente funcionou. Só tem estranhos e doidos aqui. Ah, um acidente. Ela vira... Essa moça, ela vira a nossa pilota de fuga. Se eu ajudar ela... Ela vira a nossa pilota de fuga aqui no... O carro dela caiu. Se eu ajudar ela, entra pra gangue e vira a nossa pilota de fuga. Tô com uma ideia. Daí assim, com o Trevor, eu posso levar ela lá pros cultistas. Não, não hospitais. Você pode me levar para o Sandi Shores? Eu tenho pessoas lá que podem me ajudar. Cholo Springs Avenue. Sandi Shores. É um dia de sorte. Nós somos praticamente neighbors. Eu acho que você já ouviu de... Trevor Phillips Enterprises? Então, tá vendo o que que eu acabo de te falar? Eu poderia levar... Toda vez que eu pego o... Alguma carona ou estranhos e doidos com o Trevor, eu posso levar ela no objetivo normal, que é esse aqui. Ou eu posso levar eles lá no cultista, que é mais ou menos aqui nessa região. Na montanha. Isso é... Essa região aqui, que é o Monte Chilliade. Tonga Hills. Não, isso aqui é o Chilliade. E aqui é o... Fort Zancudo. Tá certo. É. Então eu posso levar ela aqui, nessa região, que é onde ficam os cultistas, né? Eles matam pessoas. Mas eu não vou fazer isso, não. Vou levar ela lá. É da bandidagem, né, rapaz? Luta de fuga. Luta de fuga, eu acredito que eu mereço alguns deets aqui, garotinha. Só um trabalho que foi errado. Confira-me, não quer saber. Oh, come on. Eu adoro ouvir sobre os blocos criminosos. Isso me faz sentir muito melhor sobre mim. Então você está no jogo? Você sabe, é realmente me irritar quando as pessoas referem a minha vida. Especiales e escolhas como um jogo, realmente undermina toda a minha trabalho. Olha, nós acreditamos em um pão, ok? Mas foi um negócio. Onde estávamos esperando por nós. É suposto ser um trabalho fácil, low-risk, R$20,000 cada vez. Eu estava a driver. E não é uma boa coisa. Ei, eu nos peguei por três blocos de rua. Nós tínhamos meio de São Andréas lã-enforçada em nosso ass. Nós teríamos sido de casa livre se aquele filho de mim não derrubar a mim em 100 km por hora. Ele nos derrubou da rua. Você perguntei me, eu coloquei você. Sem dúvidas. Parece que você precisa encontrar uma boa equipe. Considerando que eu tenho duas duas em custo e o outro morto no lado da Sonora Freeway, eu preciso qualquer equipe, periodo. Por quê? Você conhece alguém? Talvez você deveria fazer alguma coisa sobre aquele sangue de sangue e sangue que saia de você antes de ir updating seu resumé. Eles têm nada para me conectar. Não real nomes, não adressos. Eu deixei todo o dinheiro. É muito bom para ver. Eu vou me encerrar em casa. Lá em casa em casa, para um dia ou dois, e ver o que eu posso colocar. Eu não me engano. Você tem isso. O que se você já morta e esse é o seu primeiro gosto de inferno? Duel com isso. Que droga. Que dó, né? Isso é isso. Escute. Eu não sei o que você está com, mas... Você precisa de um motorista em qualquer momento? Você deixa eu saber. Uma motorista que capota o carro na fuga não é nenhuma... Uma motorista que a gente deveria, de certa forma, contar para um assalto, né? Para um raste. Mas tá bom. Bom que eu voltei aqui, aí eu vou ali pegar o helicóptero e chego lá mais rápido. Bom, como eu estava comentando, então... Perdi o save, velho, do jogo aqui no Xbox Series S. Não sei porque é tudo digital, é complicado, né? Você não consegue passar para um pendrive. E aí fica no... Sincronizando... Olha o coiote. Volgadão, hein? Aí você não consegue salvar o save na nuvem. Quando ele corrompe, assim... Eu estava já desesperançoso aqui do que fazer com esse save. E... Assim... Do nada voltou. Do nada mesmo. Então, como do nada eu sei que também pode ir... Vou dar continuidade aqui no jogo, né? Vou dar continuidade aqui no meu... No meu modo história. Para não ter... Eventuais problemas, né? Depois. Até aparecer ali... Vai demorar. Então, isso aí é até um problema, essa questão de... Sumir save. Porque... Agora... Todo mundo jogando com... Com os dados tudo na nuvem. É uma questão até complexa. Porque você... Você deixa de ser o dono dos seus dados, né? Dos seus saves como um todo. Você está entregando tudo para uma plataforma aí. Para uma... Para uma plataforma em nuvem. Geralmente a dona do... Do sistema do console, né? A Playstation... A Sony... Ou a Microsoft com Xbox. E não é igual ao PC que você pode pegar esse arquivo... Da pasta lá, das configurações do jogo. Fazer um backup e salvar ele. Deixar ele em um pendrive físico, enfim. Até mesmo compartilhar o... É... Saves, né? O computador é muito mais fácil. Agora... Aqui no... Console... Se algo do tipo acontece... Senta e chora. É... Na época do... Playstation... Playstation 1... Playstation 2... Era mais tranquilo que você tinha um memory card. Memory card. E você conseguia... Salvar aquele arquivo. Memory card tinha 8 MB, cara. De espaço. Mas... Aí... Dependendo do... Do momento... Você tinha que ficar gerenciando... Gerenciando o seu save. Se coluindo de um memory card pro outro. Ou então você ia lá e comprava um novo memory card. É... Acho que também eu não sinto muita falta desse tempo aí também não. Sendo bem sincero. Ó... É isso. É o que a gente tem hoje. A gente tem que se acostumar e tentar saber lidar melhor com essas... A gente consegue uma logiazinha. Qualquer momento pode deixar a gente na mão. O que aconteceu aqui comigo? Nunca tinha ouvido falar de alguém que perdeu o save, né? Pelo menos do meu ciclo de amizades, assim. Nunca vi ninguém que perdeu um save direto no... No Xbox. Ser o primeiro, cara. Que azarão, né? Ser o primeiro, cara. Que azarão, né? A portinha tava logo ali. Que azarão... Seja bem. Eu pensei que eles te aborlaram. Por que você se preocupa? Eu não. Apenas que eles me pagaram... Tem muito dinheiro. Isso parece legal. Que um patriota que você é. Então... Quando vocês estão me enganando? Eles não podem me enganar, maldão! Por que não? Minha família está aqui há 200 anos, eu sou mais americano do que você, não é que há nada a boas sobre isso, mas eu me desculpe, ou pelo menos você foi pagado. Não se preocupe, ok? Ninguém pode fazer um erro. Talvez agora você quiser me matar. Sim, talvez, velho, talvez não. Você e o seu Civil Border Patrol são amigos. Vocês são todos os mesmos, ignorantes, tentando proteger algo que não é mesmo lá. Eles não são meus amigos. Eu gasto muito tempo com eles. Eu gasto muito tempo com pessoas que eu não gostei, ok? É um dos meus favoritos. Civil Border Patrol, cara. F*** você! Você não quer morrer? Você não me assustou. Você é meu família, uma grande moção. O que? O país não é mais seguro. Não é meu culpa. Você é tão preocupado. Você é seu escolhido para mim. Você é seu escolhido. E não, eu não vou te dar um cento. Você é seu escolhido. Você é seu escolhido. Ele é seu escolhido. Ele é seu escolhido. Tem compensa aí de... Tinha um carro veloz ali, eu acho melhor até pegar ele, porque... Porque se rolar perseguição, o de helicóptero é mais difícil de você matar eles, né? Então, de... Carro. Aqui, se eu não me engano, é a fábrica de... É uma das possíveis localizações de fábrica de maconha que você compra no online. Ué, não era pra matar? Ah, mulher da frente. Caralho, aí é foda. É os caras da patrulha, né, que eu tava ajudando eles a matar agora. Não é tão divertido quando você é o que você está correndo, não é, é, é? Oh, caramba. Disbanded. Tinha as sides ali pra fazer, pra você deixar dourada, né, a sua... A sua missão, fazer ela 100%, mas não vale. Vocês obtem o caminho de bombeiros ainda, pra poder fazer o Reich, né? Michael, estou muito feliz por termos voltado e tentar nos seguir em frente, depois de tudo que passamos, eu não podia simplesmente desistir de nossa família. Sim, você é horrível e é óbvio que você nunca vai mudar, mas acho que eu quero estar no seu enterro quando chegará, caralho, na condição de sua esposa. Por favor, para de me trair, para de sair com aquelas pessoas, 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 para de sair com aquelas pessoas. Eu vou te dizer um word preguiçoso, deprimido, viciado em terapia, que eu amo. Caralho! É o que você tem de melhor, é isso que dizem, no listem, no listem, é linkedin isso aqui, né, faça isso. Caralho! Tá, é... eu preciso, então... Opa! De um caminhão de bombeiro. Opa! aqui é o lado Vamos ver se podemos encontrar ele. Nós devemos procurar em Hávaios para ele. Nós estamos procurando um cara em um convívio azul. Eu não lembro o que fazer. Ok, eu vou guardar. Obrigado, pai. Ei, o que é o pai? Dê-me outra coisa que... Ele está aqui? Não, ele não está aqui. Nós devemos procurar esse motel ao lado da construção. Onde você conhece esse cara? Uh, Edda, signo? O que você está signo? A potenteira? Você deveria não ser levado em crédito como seu irmão. Não em crédito. Drive caroalho! Dane! Dane! Você vê ele? Não acho assim. Talvez devemos olhar para o Cluck and Bell, no Rockford Plaza. Estava registrando autógrafos na expo. As pessoas querem te encontrar depois desse vídeo sobre Famer ou Shame? Sim, sim, os vídeos... Ah, agora você tem que encontrar uma maneira de fazer dinheiro fora dela. Temos encontrado essa coisa? Não ainda. Ok, como é que ir ao lado da cor e voltar na rua, passos Crockahoo? Minha bebe garota é uma cidadão com seu próprio próprio stalker. Você finalmente conseguiu, pai. Você criou seus filhos na rua Rockford. O que eu estava pensando? É incrível que você se tornou tão bom. Ah, o carro azul, é ele! F***, ele está em você! Vamos lá! Eu não pedi para o Psyco, pai! Eles não deveriam deixar os velhos conduzem carros. Ele está fora do carro! Desculpe-me! Eu entendo! Oh meu Deus! Você o matou! Você o matou! Você o matou! Você apenas o matou! Eu não acredito! Não era isso que era para fazer? Matar o cara? Ah, ele só vai de frente. Aqui para o atalto. Isso vai fazer o trabalho! Eu não acredito que você fez isso! O que? Nós precisamos de ser certeza! Eu apenas queria que você diga com ele! Isso foi infinitamente mais persuasivo. Eu nunca deveria chamar de você Olha, tem muitos jovens lá fora, eu não consegui tomar a chance Eu sei que há jovens lá fora, meu pai é um deles Agora, crescer, baby É hora que você ficou sério com sua vida Sim, eu não perfeito, mas eu amo você Eu acho que ele realmente me assustou, mas eu não sei o que... Então, pretend que nunca aconteceu Como eu tento pensar sobre exatamente o aspecto de sua expressão criada Enamorou ele tão muito Ok, é certo O negócio funciona para mim Boa, é minha filha Agora, por favor, tenta fazer melhores escolhas É tudo tudo bem com você? Como você não vai te matar, você? Não, ninguém quer me matar O que about... Ok, 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 algumas pessoas querem me matar, mas eles não vão Ei, você acha que eu vou me matar Quando um de meus filhos está começando a fazer bem? Eu acho que você é muito apagado Eu me desculpe, só paro de fazer coisas estúpidas Por favor Isso é engraçado, vem de você Do o que eu digo, não o que eu faço Nós já estamos sobre isso 100 vezes Obrigado, papai Tchau Eu estou feliz que eu pudesse usar minha raiva paternal Productivamente, por uma vez Caralho, a Vagabundo morreu, fi Acho que ela devia... Ela é atriz pornô, né, no caso Aí... Aí os caras estavam seguindo ela Entre aspas, né, seguindo Achei Achei Agora, a Vagabundo morreu O que, O que, o cara, afim? 細 Não, não é? Ela era fria! O que ele estava fazendo dinheiro no lado? Quer dizer, todos nós estamos fazendo comida? Olá, olá! Bom ver você, Slick! Devin! O que você está fazendo aqui? Está terminado, Michael. Você está bem, garoto! Você deixou essa maldade long enough para me ajudar a gerar uma fantástica insurância quando o plug é tirado. Eu amo você! Você é como meu irmão espirito agora! Onde é Solomon? Ele está pegando os negativos do filme, o que quer que seja. O último dinos na cidade está chegando a ser fossilizado. O que você está falando? Olha, o filme está quase terminado, então, se o plug é tirado agora, os investidores, quer dizer nós, vão ter uma grande insurância. e, ao mesmo tempo, eu posso usar isso para conseguir o outro grande insurância, ou o velho idiota, o filho do diabo, para concordar, para abrir esse relicão e deixe-me re-developar a área para condos. E, naquela economia, a cidade vai deixar-me construir, e, naquela economia, eu posso até conseguir re-re-re-bate. É uma coisa maravilhosa, e tudo é obrigado a você e a Molly's Eye por os detalhes da política de insurância. Michael! Eles estão nos fãs! Os caminhos! Os caminhos não estão mesmo. Os caminhos! Os caminhos! Os caminhos de caminhos! Não se desculpe muito, Sr. Richards. Você nunca era um ser humano? Olha, as pessoas gostam de filmes, agora elas gostam de, o que? Os caminhos de filmes, os caminhos de iFruitos? Não me engança. Eu sou uma pessoa muito espiritual, eu me sinto mal sobre isso. Mas a evolução é a evolução. Senhoras e senhores, Molly. Namaste. Posso pegar o filme agora, Sr. Richards? O meu avião sai em 25 minutos. Não podemos fazer algo? Pelo menos, deixe-me terminar a foto, e, depois, fechar o avião. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, ele não me engança por isso. Tchau, Sr. Richards. Onde ela está indo com aquele filme? Ela está tomando a única cópia, fora da terra, em algum lugar legal e discreta. Analógico. Deus, certamente tem suas complicações. Michael, você pode fazer algo? Não, ele não pode fazer nada, amigo. É uma inevitabilidade. Minha esposa foi roubada por um Yogi. E agora eu estou roubada por um Yogi? Fala-se isso! Eu sou um produtor! Ei, senhor! Ninguém se engana com o meu filme! Fala-se isso! Fala-se! 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 Essa missão é da hora. A mina vai ser sugada pela... pela ma... pela... pela turbina da aeronave. Esse carrinho aqui é muito foda O Chita Não É o Bullet Não é o Chita não O Chita é outro Tem o Bullet, o Inferno e o Chita Eles são Eles tem desde do Vice City San Andreas Aqui é só da perseguição O AD é aqui para escutar o hangar Você veste para o hangar Caralho! 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 Não, não, não! Uuuu, quase! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Clear the hangar! Me from this murderer! Marley! Marley! I'm just a white color criminal, but he's a real one! Hey, hey, hey! Out of my way! Oh, stop! Look out! Oh! Right there. We are engaging the suspect for care! Hey, I'm just a witness, okay? Hey, I ain't doing anything! Caralho! Quase! Vai, 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 vai! Uh... 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 Nossa, perdeu um... Perdeu uma... Uma coisa! Uh... Pegar minha atitude! Uh... 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 Vai morrer a qualquer momento Eu perdi uma turbina Boa, garotinho Eu amei você uma vez, Tony Mas não há nada entre nós Agora que eu sei que você prefere a dictação Sério? Nós estamos fazendo isso agora? Eu só assisti o delegado de Devin Weston Ficou em um engenho Oh, aquela mulher molly? Oh, meu Deus, isso é terrível Você não tem ideia Ela panicou, foi louco e foi para ela Mas eu salvou a impressão Então nós ainda temos nosso filme Você acredita com essa coisa analógica? É tudo digital Nós temos backup-se em todos os lugares Eu quero dizer, nós filmamos no green screen Você poderia me dizer Eu me desculpe, olha, eu pensava que você sabia O edito está quase terminado Obviamente Vamos lá Vamos lá Caralho 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 Cai certinho na avenida Não tem mais motor Não tem mais motor Acabou Nossa, foi muito bom essa Caraca Deixa eu ver se dá para ir para o Trevor Sumiu, velho A missão Só tem missão do Franklin agora Caraca Nossa E ninguém viu, né A situação lá Até que Muito bom Pelo menos Foi ali, ó O avião estava aqui Pensa o desespero Tu vagabundo Trânsito Vai, rapaz Snipe Rááááá Ah, aqui em cima Que é numa easybank, né É isso mesmo Caralho Eu tenho que ir até o topo Também tem uma entrada por aqui Não tem Jurava que tinha Eu estou confundindo com o GTA San Andreas Que tem a entrada embaixo Caralho Caralho Oi, amigo Yo, que tal? Baca 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 O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aproveitar que eu já tô aqui com o Franklin e vou fazer uma ligação falsa. Eu preciso de um terreno plano, né? Se eu não me engano é pra lá que eu tenho que ir. Se eu ficar aqui na rua, ali na ponte, pode chegar errado. Então eu tenho que ligar. Bombeiros. O deputado está en route para sua localidade. Olá, tô ouvindo a sirene já. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Boa. Nossa, eu passei do lá da delegacia. E ainda bem que não me viram. Eu acho que é aqui mesmo que tem que colocar. O QG do Lester é aqui. Para os Reichs. Se eu não me engano é a missão que tem que invadir o FIB. É aqui mesmo. O Reich está pronto aqui. É só fazer agora. Vamos fazer mais uma do Franklin aqui. E atender ele ao telefone ou não? Telefone ou não? Telefone ou não? É eu, garoto. Onde estamos? Estamos em Enzo Bonnelli. Mafia que se tornou um desenvolvedor de real estate. Ele se tornou o caminho para o meio dos contratos de construção em Los Santos. Extorsão, suicídio, trabalhador de trabalho, o que o nome é. Não há um trabalhador de construção em cidade ganhando um emprego de trabalho agora. E o desenvolvimento de Corte do Leste está chegando a partir. E deixe-me pensar. Você tem um interesse pessoal no Corte do Leste, certo? Ninguém acha que você já fez isso antes. Segundo o telefone do Benelli, ele está no centro de construção. É feito. Um pequeno problema. Minha Sorte se torna. Benelli está esperando um golpe. Veja-se e vá equipado. Ele vai ter muito músculo. Está de novo no canteiro de obras, hein? Vamos lá. Foi agora há pouco. Já acabou de voltar de lá. Esse carro é bonito aqui do lado, hein? Da hora. Vamos lá então de novo no canteirinho de obras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está perto do chapa, você que faz o seu trabalho! O que você está fazendo? Você não pode estar aqui! Caralho, meu irmão. Ah, caralho. Caralho, meu irmão. 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 Caralho. 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 You out of business motherfuckers It's a big deal I don't know You're just gonna kill me I don't know I can't believe I can't believe I can't believe You're a big deal What the hell What the hell O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Vamos lá, vamos lá. Engraçado, o fogo pegando, pegando fogo bagulho, pegando fogo bagulho, aí eles veem os caras saindo fora, e fica em choque, não fala nada. Pô, tá pegando fogo a ida, caralho, o bombeiro tá indo embora, pô. Pô, eu só não quero entrar em algo. Mano, vocês não querem entrar em Trevor, mano. É isso aí que vocês não querem entrar em. Haha, você é certo. Então, ah, vamos nos levar para a nossa saída, evitando os caras, os fãs, e o meu amigo Trevor Phillips. Ok, mano, eu vou tentar. Procure real hard, ok? Ué, foi ali onde eu passei. Ok, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Mas você planejava, certo? Sim, eu escolhia o melhor dos opções possíveis. Nós tivemos que sermos os caros de começarmos. Isso é um fato de fazer. Isso é um trabalho louco. E isso é só para ter a oportunidade de ter um alto alto em nós. Sim, obrigado, Conny, por ser tão tão afrontado com nós sobre como perigão esse é o que você é perigoso. Nós conseguimos, não é? A whole crew está intacto. Nós somos caros, boys. Nós somos caros ou estamos muito bons nessa coisa? Haha! Nós somos profissionais, sabe o que eu estou dizendo? Os caros são simples quando você não tem que dependa de não. Os caros são simples quando você não tem que dependa de não. Os caros são simples. Sim, é, é, é certo. Tudo bem. Michael DeSanta, Franklin Clinton, Gustavo Moda, e Patrick McReary. Quando as pessoas estão falando sobre o tempo que as pessoas foram foram para o banco e as suas filhas... Man, esses serão os nomes. Os rumores. Esse é o que vai acontecer em séries. Sim, cara. Eu estou só feliz que essa coisa é feita. Eu não quero fazer nada mais para eles fãs. Não mais. Nem eu, mano. Eu tenho que jogar isso. Eu tenho que jogar isso. Ei, você tem que jogar algo com o trevo, também. Você deve chegar, homem. Eu vou pensar nisso. Eu estou meio que gostando do meu trevo. Não pense nisso por muito tempo. Ele pode decidir agir. É tudo que eu estou dizendo, mano. Isso aqui foi tipo para dar um adeus lá para o pessoal do FBI, né? Do FBI que estava na nossa cola, ó. Fazendo a gente fazer as missões esse tempo todo. Então a gente foi lá fazer meio que uma queima de arquivo. Mas essa era a ideia, né? Se funcionou ou não. Então a gente descobre na sequência dos próximos episódios. Então? Eu nunca pensava que eu ia ver vocês cães de novo. Nós conseguimos! Fácilmente, nós conseguimos! Fácilmente, nós conseguimos! Como foi? Para uma missão suicidamente perigosa, impersonando serviços de emergência, enquanto trabalhando em uma localidade de governo de segurança, foi surpreendamente uplifting. Para uma louça de bebida, que, kinds de orgasmo! Ah! He, me션ou! Jornalamente, eu me encercamos. Você foi outra vez, suposto? My malasshores? Engajamente, acontece. Muitas-se. Algumas, me дела? Agora pára. Tudo bem, fai alto. em horas... O que vou ficar cansado tipo, Ou mesmo, ara estar com Downvias, em minutos. As sacrifices. Não há perfeição Mas mudançou. Já estou prestação a goddamn provocar Webcam and spy on those sorority girls again I'm ill, ok? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul-ass shit! Alright, boys, I hate to break up the ritual But I gotta go square things up with Davey and Dickwild For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them And we have the evidence that we did this thing for them That we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with your dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone Right now. The sooner the better It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back Go back to being bored And miserable And loving every motherfucking minute of it Here, enjoy the incest juice Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis He's saying Government slavery We hit the bureau for you, Dave. I'm done Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you I'm out, Davey From now on. Done I appreciate that I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Merriweather Repeatedly, it doesn't help That's Trevor's thing Whoever's thing it is It's unauthorized and it's dumb They've been sniffing around my office We really need to talk Really? Alright, alright I'll come to the court center Fuck Well, it's all You want some real stuff? Well, you want some real stuff? You want some real stuff? How to catch the end, guys? I'll see you next time As atividades Illicitas e Suspeitas In GTA V Okay, thank you Bye, bye Bye And... Until next time I don't like people watching me Let's find some new sequel I don't like people watching me I don't like people watching me